Mais uma vez, bem-vindos ao Dash Dinheiro Digital. Eu sou o Rodrigo Digital e no programa de hoje eu vou estar explicando para vocês como funciona uma wallet, uma carteira digital criptografada e as opções que nós temos disponível, tanto para celular, para computador, a hardware via web e, é claro, carteira de papel. Uma explicação simples para você que é iniciante e quer entender um pouquinho mais também sobre Cold Wallet e Hot Wallet. Vamos lá? Vamos lá, então, pessoal. Começando aqui a explicação básica do que é uma wallet. Uma wallet nada mais é do que uma carteira digital, tá ok? Uma carteira digital nada mais é do que um programa de computador que deixa você enviar e receber informações. Esse programa de computador, é claro, está atrelado à rede de computadores, está atrelado à internet, consecutivamente ao blockchain da Dash. Para a gente entender isso de uma forma bem simples, bem rápida, é a mesma coisa do seu e-mail. O seu e-mail deixa você receber e enviar informações pelo seu e-mail através do seu provedor ou Hotmail, Outlook ou Gmail e tudo mais. Uma carteira digital deixa você enviar e receber fundos através da rede, claro, conectada, atrelada ao blockchain. Vamos lá, então, pessoal. Seguindo o raciocínio do e-mail aqui, dash.dinheiro.gmail.com é igual ao meu endereço da minha carteira do Dash. Vamos lá que eu vou explicar isso por passo. Para você entender, o endereço da sua carteira Dash para você receber dinheiro é como se fosse um e-mail que você já tem faz tempo. É só um endereço para as pessoas te enviarem informação. Nesse caso, as pessoas vão te enviar fundos. Só que, por uma questão de segurança de criptografia e também de privacidade, não é usado o seu nome, nem o provedor, nem o nome da empresa. É usado uma combinação alfanumérica, uma combinação de números e letras de mais de 25 caracteres. Então, eu tenho aqui na minha carteira X, Z, 11, W, Z. Tudo isso aqui é o endereço da minha carteira para me receber fundos. Para facilitar a vida de todos, o código QR foi implementado em massa nas carteiras digitais de moedas digitais no mundo inteiro. Claro, a Dash usa isso. Ou seja, se você escanear o meu código QR aqui, esse código QR cheio de quadradinho nada mais é, nada mais é do que essa sequência de letras e números. Inclusive, esse aqui é o número pessoal da minha carteira. Pessoal, quem quiser pagar uma cerveja para o Rodrigão por todos os vídeos que ele já fez aí, fica à disposição. Vamos deixar o Rodrigão bêbado. Se eu receber bastante fundos aqui nesse meu endereço, prometo que eu vou estar fazendo um vídeo aqui, vou apresentar alguma coisa para vocês bêbado aqui, de cerveja que a galera bancou para o Rodrigão. Continuando no raciocínio do e-mail aqui, pessoal, você pode compartilhar o seu e-mail com todo mundo, porque não tem problema nenhum. Tá ok? Como você pode compartilhar o endereço, o public key da sua carteira. Já vou explicar a diferença entre public key e private key daqui a pouco. Com o endereço da sua carteira, você pode compartilhar com todo mundo. Por quê? A pessoa que tem o seu e-mail pode te mandar e-mail a qualquer hora. A pessoa que tem o seu endereço pode te mandar fundos a qualquer hora, sem problema nenhum. Aqui, como é que uma pessoa não consegue mandar e-mail através do seu e-mail? Porque ela não tem a senha. Mesma coisa aqui. A pessoa não consegue enviar fundos a partir da sua carteira, porque ela não tem a sua senha. Tá ok? E a regra é a mesma para a moeda digital para Dash. Se você envia fundos para qualquer um endereço, tenha certeza que aquele endereço está correto. Porque se você errar, ou copiar o endereço de um outro lugar, o dinheiro vai embora. Como assim? Mesma coisa do e-mail. Se você manda um e-mail para alguém, não tem como pedir ou chamar aquele e-mail de volta. Se você manda os fundos para alguém, não tem como pedir, não tem como chamar aqueles fundos de volta. A não ser que você conheça a pessoa e aquele seu camarada vai te fazer uma transação te reenviando aqueles fundos. Tá ok? Vamos dar uma entendida aqui o que é uma private key e uma public key, ou então um public address. Uma private key, pessoal, é o seu password. É a sua senha criptografada que eu recomendo ter mais de 25 a 30 caracteres, letra maiúscula, letra minúscula, número e símbolo. Muito importante isso. O seu private key, você vai gerar na sua carteira essa senha. Isso é muito importante. Você jamais compartilha isso com ninguém. O public key ou public address, que é o seu endereço público, foi o que eu te mostrei lá agora há pouco. É o meu código QR aqui, ou aquela sequência alfanumérica. Isso daqui você pode compartilhar com qualquer pessoa sem problema, porque as pessoas nunca vão ter acesso aos seus fundos através do seu endereço de recebimento do seu public key. Tá ok? Vamos dar uma entendida também nas duas formas de armazenamento da sua moeda Dash. Existem duas formas principais, a hot storage e a cold storage, ou seja, armazenamento quente e armazenamento frio. Vamos para o armazenamento quente. Armazenamento quente é aquela carteira que está conectada na internet via Wi-Fi, via rede, que pode ser o seu celular, onde você tem um fácil acesso, acesso rápido, envia e recebe fundos de uma forma simples. Esses são os pontos positivos de uma hot storage, de um armazenamento quente. Pontos negativos, você está exposto a crimes cibernéticos, se tem alguém acessando o roteador daquele Wi-Fi do vizinho que você acha que é de graça e o cara está roubando toda a sua informação. Se você perde ou se você é roubado o seu celular ou o seu laptop, claro, se você tem o backup, você está tranquilo, ou se quebrar ou danificar o PC, o celular, coisas assim. Tá ok? Esses são os pontos negativos de uma hot storage. Vamos lá agora para o cold storage ou armazenamento frio. No armazenamento frio, ele é excelente para grandes quantidades de moeda. Ou seja, se você tem bastante dash, deixa ele armazenado em um computador diferente ou numa carteira diferente aonde você não usa no dia a dia. O armazenamento frio te oferece uma proteção contra hackers porque ele não está literalmente conectado numa rede sem fio, numa rede de internet e você está protegido contra a ransomware. Pontos negativos de um armazenamento frio expostos a danos físicos se você tem um armazenamento frio. Tá difícil o meu armazenamento hoje aqui. Se você tem um armazenamento frio num paper wallet, numa carteira de papel ou numa hardware wallet, se você perde, rasga, perdeu, perdeu os fundos. Ponto positivo, exposto a danos físicos não é ideal para o dia a dia, perder, perdeu. Se você quer ser o seu banco, mais uma vez, tome muito cuidado. Você tem que ter toda a responsabilidade de guardar a sua senha, não compartilhar com ninguém, estar com a sua hardware wallet ou a sua carteira de papel armazenada fisicamente em um lugar seguro ou em vários lugares. Os tipos de carteiras que existem no mercado hoje. Você pode armazenar os seus Dash em uma carteira de celular, né? Agora, pouco a tempo atrás, a Apple finalmente aprovou a carteira oficial da Dash e essa aqui eu recomendo você usar tanto no celular quanto no desktop. Isso é muito importante você usar a carteira do próprio desenvolvedor da moeda e não uma carteira terceirizada de uma outra empresa que você não sabe de onde vem nem para onde vai a essa empresa, tá ok? Então, você pode ter uma carteira no celular, você pode ter uma carteira no laptop, tanto se o seu sistema for Linux, se for PC ou se for Mac, você pode ter uma hardware wallet que nada mais, nada menos, não passa de como se fosse um pendrive onde você tem o seu public key e o seu private key gravados lá dentro dele com senhas e tudo mais. Você pode ter uma carteira na web, por exemplo, se você compra os seus dash através de uma casa de câmbio e deixa os seus dash na carteira, você está usando a carteira via web que não é muito recomendada. Essa, na verdade, é uma das mais simples de serem hackeadas como já foi hackeadas várias casas de câmbio e várias sites que armazenam carteiras na web. Outro fator negativo de armazenar de ter uma carteira na web que você normalmente não é dono da private key. Quem tem a private key é o site. Você tem uma senha de login para acessar o site, mas na verdade você não tem o private key. Alguns sites oferecem isso, alguns não. Ou então, você pode ter a opção de uma carteira de papel onde você vai criar, você vai gerar um número, uma sequência única alfanumérica envolvendo número e letras, uma sequência única e você pode imprimir essa sequência, claro, criar um código QR e enviar os seus fundos para essa carteira de papel que nunca na verdade entrou no sistema, ou seja, 100% segura. Alguns exemplos de carteira que eu tenho aqui, pessoal, vamos lá, carteira da Exodus, eu adoro essa carteira porque ela tem um visual muito bacana, ela já está aceitando outros tipos de moeda digital, se eu não me engano já são nove tipos de moeda digital, ela não tem para telefone celular ainda, tá ok, mas eu acho que estão em fase de desenvolvimento, mas é uma carteira muito legal inclusive recomendada no site da própria Dash. Tem a carteira da Jax, que eu também já tenho um vídeo sobre a carteira da Jax, ela no momento oferece 15 moedas diferentes além de Dash, você tem toda a sua private key, você tem senha para acessar, tem shapeshift integrado e o plano deles é de adaptar e integrar mais de 70 moedas e é claro, a melhor carteira para Dash é a própria carteira da Dash Core feita pelos desenvolvedores da Dash, tanto você pode baixar para Mac ou para PC na loja da Apple ou no Google Play para celular, para desktop, inclusive para Linux. A carteira da Dash Core é a recomendada porque é claro, feita pelos próprios desenvolvedores da Dash. Uma forma de carteira que você tem também são as hardware wallets, são essas carteiras aqui que como se fosse um tipo de um pendrive, você pode armazenar essas informações dentro do pendrive, porém você está confiando que a empresa dona dessas carteiras nunca copiou o endereço também para eles. Você não sabe disso, você confia. Muito cuidado, jamais compre uma carteira dessa usada. Você também não sabe o que a pessoa fez, se ela duplicou o endereço ali e a partir do momento que você coloca os seus fundos nessa carteira, pá, automaticamente vai para a conta do cara e não para a sua. jamais compre uma carteira usada e tome cuidado também pessoas que vendem esse tipo de carteira na internet, se eles podem abrir a carteira, alterar a carteira, enviar para você, não sei direito se isso é possível ou não, mas tomem cuidado também. Essa carteira tem uma desvantagem porque você tem que comprar. Nos Estados Unidos custa cerca de 150 a 200 dólares, no Brasil está entre 1.200 a 2.000 reais. E você tem também a opção da carteira de papel. Essa carteira de papel você pode gerar através de alguns programas, eu inclusive vou fazer um vídeo passo a passo de como gerar uma carteira de papel. Você cria uma sequência alfanumérica, gera o código QR, manda os seus fundos para essa carteira, esses aqui são os programinhas que deixam ela mais bonitinha, todo azulzinho, com logotipo e tudo mais, mas o importante é isso aqui, é a sequência alfanumérica e é claro o código QR, da sua private key e da sua public key. Então essas carteiras você pode imprimir em uma impressora que não está conectada preferencialmente que não seja uma impressora via Wi-Fi para você ter certeza que isso jamais entrou na rede e na internet. Outra dica que eu dou é, se você imprimiu, fez tudo bonitinho, não tire uma foto do código QR ou da numeração dela. Por quê? Toda vez que você fez a sua conta, criou a sua conta no Google, no Yahoo, no Picasa ou seja lá outro site de armazenamento, você automaticamente quando clica sim, aceita os termos de uso, você está dando direito para esses sites escanearem todos os seus arquivos. O que esses sites vão fazer com esses arquivos ninguém sabe, tá ok? Isso não é muito claro. Se você tem um código QR com uma numeração dessa, esse site sabe que é um código QR com uma numeração dessa. Resta saber se vai ser possível confiar que eles não vão usar ou algum hacker vai ter acesso a isso ou coisa do tipo, tá ok? Então, não é recomendado tirar uma foto com câmera digital e colocar isso na internet ou guardar ali. Você pode tirar uma foto com uma câmera de filme e mandar revelar, com certeza não vai estar no sistema, tá ok pessoal? Essa aqui é uma explicação bem básica, bem simples do que é uma carteira digital, como funciona cold storage, hot storage, os tipos de carteira para celular, carteira de papel, carteira hardware, carteira fria, carteira quente e tudo mais. Espero que tenha gostado, mais uma vez curta, se inscreva, compartilhe e também não perca a nossa versão do programa Dash Dinheiro Digital no podcast, no SoundCloud, onde você pode baixar o áudio e escutar durante o trabalho aí, o pessoal que está no ônibus, no metrô, no trem e tudo mais. Até a próxima pessoal, tchau! Você pode apoiar o nosso canal simplesmente curtindo, seguindo e também compartilhando os nossos vídeos. siga a Dash Dinheiro Digital também no Facebook, Twitter, Instagram, o nosso podcast no SoundCloud e também no Steemit. Temos um grupo no Telegram e também no WhatsApp, a descrição está no link abaixo. Você também pode apoiar o canal Dash Dinheiro Digital financeiramente usando o código QR no final deste vídeo e não perca também os outros vídeos que temos disponível na nossa página. Mais uma vez, eu sou o Rodrigo Digital, muito obrigado, até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintal